Chega notícia que está gerando polêmica envolvendo candidatos à presidência da república. Tudo começou quando Jair Bolsonaro resolveu soltar o verbo e comparar o Lula a um chefe de facções criminosas. O candidato do PSL disse que Lula comanda o partido de dentro da cadeia. A lei da ficha limpa está aí e o Lula está condenado em segunda instância. As declarações de Bolsonaro foram dadas na chegada ao Mercadão de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, onde ele cumpriu a agenda de campanha nesta tarde ao lado do filho, Flávio Bolsonaro, que é candidato ao Senado. Por outro lado, a campanha de Lula disse ao portal UOL que não irá se pronunciar sobre os comentários feitos por Bolsonaro. O PT briga no âmbito da justiça eleitoral para viabilizar a candidatura de Lula e do seu vice, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Caso o ex-presidente não possa concorrer, o posto ficará com Haddad. Nas pesquisas Ibope e Datafolha, divulgadas na última semana, Lula é o líder em intenções de voto, seguido por Bolsonaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde abril. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Inscreva-se no canal e ative o sininho.